Eu vou falar aqui de outro curta do Ari Aster, que eu gostei, que é o Basically. Mas também não é tão maravilhoso assim. A gente tem aqui uma atriz, e aí ela fica ali num monólogo, falando de várias reflexões. Então, esses curtas ele gosta bastante, assim, de ficar falando em várias reflexões. É interessante, mas também não é, vamos dizer assim, né, super legal.